11 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí que a gente vai falar de saúde agora, sabe que a gente tem aquele quadro do programa da comunidade que é o Saúde Nota 10, né? Você que está aí do outro lado, fica ligado que a gente sempre tem uma dica muito legal para você e é por isso que eu digo para você que está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Hoje é dia 31, né, diretor? Começa o mês de fevereiro e com ele as bandas de carnaval, os blocos, as comemorações de carnaval e tem muita gente que dispersa dos cuidados com a saúde e se esquece que nesse período, é um período que muita gente namora muito, tem que ter aqueles cuidados e as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, você não pode deixar que um mês na sua vida deixe sequelas para uma vida inteira. Muita gente fala de HIV, de doenças que estão muito aí no auge, mas tem muita gente que não esquece que tem outras doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis que causam muitas sequelas, inclusive sequelas mentais que podem trazer sequelas para o filho, para a atenção das mulheres grávidas e é preciso ter cuidado. É uma DST que tem como evitar e tem que ter cuidado com ela. Vamos acompanhar na reportagem do Bruno Fonseca aqui na tela. Pois é, Márcia, o Conselho Regional de Farmácias aqui do Amazonas há duas semanas lançou uma campanha em combate ao sífilis. Essa doença que é uma porta de entrada para o HIV. Nós vamos conversar agora com a doutora Ednilza Guedes, ela que é presidente aqui do Conselho Regional de Farmácias do Amazonas. Seja bem-vinda ao programa agora, obrigado por nos receber. Doutora, uma doença aí que é preocupante, né? Muito preocupante, que é uma doença sexualmente transmissível e tem aumentado assustadoramente na nossa capital, como também em todo o Amazonas. Então, é importante a prevenção, é importante ter um parceiro fixo, é importante usar camisinha, é importante você ter todo um cuidado, principalmente nessa educação preventiva que estamos fazendo nessa campanha agora, que foi lançada pelo Conselho Regional de Farmácias do Amazonas. Olha só, para você que está em casa e só para você ter uma ideia, em 2016, a cada oito horas, uma pessoa foi diagnosticada com sífilis. Como é que é essa prevenção, além do preservativo, já se a pessoa for diagnosticada com sífilis, doutora? Se a pessoa for diagnosticada com sífilis, ela deve procurar imediatamente uma unidade de saúde, fazer seu VDRL e todos os outros exames possíveis para realmente ver se está com sífilis e também tomar a medicação, no caso a penicilina, né? E fazer um acompanhamento até o desaparecimento de todos os sinais, de todos os sintomas da doença. Aonde que eu posso me consultar para saber, para fazer esses exames? Eu queria que você falasse aqui para o nosso telespectador. Pode procurar nas unidades da Secretaria de Saúde do município e também no Hospital Tropical. E o Alfredo da Mata também faz esse combate. Em relação à campanha que foi lançada há duas semanas, por onde vocês já passaram, doutora? Nós começamos, primeiro fizemos pelas redes sociais e nós fomos na Ponta Negra. Mas domingo nós estaremos, sábado ou domingo, nós estaremos em toda a orla da cidade e também nos mercados, no centro da cidade. Tá certo. E como é que funciona? O que vocês fazem aí? Orientam a população realmente? Nós pedimos para confeccionar folhetos informativos, né? Folheto informativo da sífilis, dizendo que é a doença, né? E distribuímos camisinha. Isso aqui é apenas um alerta. Mas já no outro trabalho nós estaremos, dia 11, fazendo um determinado shopping, também um trabalho in loco para determinar através de exames. Quem quiser fazer esse teste rápido de VDRL, de HIV, de HCV, de outras hepatites, poderá estar fazendo nesse local durante essa campanha. Doutora, o importante é se prevenir. Com certeza. Se prevenir, o carnaval vem aí, a campanha se estende até o carnaval. Então, a gente vai distribuir, nós temos 22 mil preservativos para distribuir até o carnaval. Doutora, um índice bem grande também são nas gestantes, né? Isso. Todas as grávidas devem fazer os seus testes, é um índice grande. E se elas não fizerem o teste para saber se está positivo ou não, digamos que uma grávida dê positivo, elas devem fazer o tratamento, porque as crianças podem nascer prematuras, pode haver abortos e com malformação da criança. Então, tem também a sífilis congênita. Então, tem que tratar um alerta muito significante para as grávidas do nosso Amazonas. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. Então, aí, ó, tá o recado da doutora. Tem que se prevenir, hein? Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Aí, eu já pedi aqui do diretor para ele dizer qual é o shopping. O diretor já está me dizendo que é o Sumauma Park, que é onde irão acontecer ações de combate à sífilis, de prevenção à sífilis e de conscientização. Não, o Sumauma Park fica na zona norte da cidade. Fiquem atentos vocês aí da zona norte, fiquem atentos vocês de todas as zonas da cidade para poder ir até o Sumauma Park, que é onde ocorrerão as ações do Conselho Regional de Farmácia e também de outras secretarias, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, que promoverão várias outras ações para poder combater a sífilis e as outras DSTs. Quando a pessoa se previne contra a sífilis, se previne também contra as outras doenças sexualmente transmissíveis. Ela falou das unidades da Secretaria Municipal de Saúde. As unidades da Secretaria Municipal de Saúde são as UBSs, as unidades de pronto, as unidades básicas de saúde, onde você faz o tratamento para hipertensão, para diabetes. Também lá pode fazer vacinação e exames rápidos e conscientização também sobre as DSTs. São 11 horas e 29 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 30 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente sai da capital, vai para o interior, vai lá para Parintins. Lá em Parintins, a polícia prendeu um foragido da Justiça de Manaus. Está pensando que o pessoal fica por aqui, pela região metropolitana? Nananina, não! Parintins está trabalhando, todos os municípios do nosso interior já estão trabalhando ferozmente. Estão trabalhando fortemente para poder localizar os demais foragidos do complexo penitenciário Anísio Jombi. Tadeu de Souza traz informações para a gente sobre esse foragido que foi para lá na ilha e acha que lá na ilha não tem polícia, não? Tu acha que lá na ilha tu vai ficar lá de borexa, passeando, sem ninguém te prender? Ledo engano. Tadeu traz as informações para a gente na tela. Tadeu de Souza. Alô, amigos do programa da comunidade. A guarnição da PM, que trabalha em Vila Amazônia, uma comunidade rural próxima a Parintins, apresentou, agora há pouco, aqui na terceira delegacia interativa, Dalton Lucas Oliveira de Souza. Um jovem, ele tem 22 anos. Ele é procurado pela justiça. Ele é procurado pela polícia de Manaus e pela justiça. Acusação, o homicídio. Porém, quando a polícia teve acesso ao celular dele, descobriu uma situação totalmente diferente. Por entender quem, com quem estavam lidando. Dalton é um dos pistoleiros da facção criminosa Família do Norte e estava escondido na zona rural de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. Dalton Lucas Oliveira Souza, 22 anos, foi preso na comunidade rural de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco e da sede do município. Ele é foragido da polícia de Manaus, onde é acusado de homicídio. A polícia já sabe que Dalton é um dos matadores da facção criminosa Família do Norte, FDN. Com a sua prisão, os investigadores tiveram acesso ao seu celular, onde constam mensagens de traficantes de Manaus, determinando que o mesmo retorne imediatamente à capital para matar duas pessoas. Dalton Lucas negou que seja procurado pela polícia de Manaus. Foi feito uma barredura aí na vida dele. Nós conseguimos obter informações que ele era foragido de Manaus. E consultando a rede de informações, foi constatado que ele possuía mandado de prisão do terceiro tribunal do júri de Manaus. Dalton Lucas Oliveira Souza será transferido hoje para a unidade prisional, onde aguardará a vinda a parintins de investigadores da Polícia Civil para levá-lo para Manaus. O Dalton continua sendo ouvido na terceira delegacia interativa, está dando informações, detalhes de algumas ações do tráfico aqui na nossa região. E ele vai aguardar na unidade prisional a sua transferência para a cidade de Manaus, onde ele responde pelos crimes pelos quais ele está sendo acusado. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A pessoa está rebelde, que sou eu, né? Não pode ouvir uma palavra foragido, já acha que é o pessoal que está foragido do compadre. Não era. Esse caso aqui que a gente está trazendo para você, o diretor corrigiu aqui para mim, me corrigiu, ou melhor, né? É um foragido da justiça. O que significa isso? Ele já tem um processo judicial, já deve ter uma condenação, foi decretada a prisão dele, ele não compareceu para ser preso, ele tem uma ordem judicial de prisão. Ele, sabedor desta ordem judicial de prisão, fez o quê? Se pirulitou, foi embora para Parintins, foi convocado para fazer um serviço sujo, serviço estragado, e a polícia foi lá e pegou e descobriu que ele é o cara que está sendo procurado aqui em Manaus. Agora, o que leva uma pessoa a virar pistoleira? Não é não? O que leva uma pessoa que tem aí um monte de centros educacionais, técnicos, a entrar numa bandidagem dessa, que é uma organização criminosa, né? Uma organização criminosa e virar pistoleiro. Qual é o teu trabalho, pai, né? Se tiver filho. Pai, o que o senhor faz para viver? Meu filho, eu mato pessoas. Esse é meu trabalho. Eu mato pessoas, eu sou assassino. Sou assassino, já inclusive tenho uma ordem de prisão, vou ficar com você pouco tempo aqui só nas suas férias, porque já vou voltar para Manaus para ser preso. Para acabar, né? Como que o ser humano está estragado? Como é que o ser humano está perdido nessa vida, né? Mas, enquanto houver vida e esperança, o pessoal está lutando, o poder público, secretaria de assistência social para poder salvar os jovens, salvar os meninos, as crianças, quem está na rua ali, e a gente espera que consiga salvar. São 11 horas e 35 minutos, você que acompanha o programa da Comunidade, sabe que a gente fala de várias notícias, fala de coisa espinhosa, caminho tortuoso, mas também fala de coisa boa, e é nesse momento que eu tenho dica para você. Vem aqui comigo, eu tenho dica para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Vem cá, vem. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre qualidade de vida? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar e percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 36 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, está se perguntando, cadê a peixaria? Cadê a peixaria do Almirante? Cadê que sexta-feira não deu tempo, só a correria o programa, né? Está aqui, ó. Quero mandar um beijo para todo mundo da peixaria do Almirante, para a Carla Alencar, que está lá na peixaria, comandando essa comida deliciosa que tem na peixaria do Almirante. Tem um pirarucu com molho de camarão e tem uma bananinha empanada lá. E, ó, esse aí, esse aí, esse aí. Minha gente, isso aí é para comer de joelho, viu, minha gente? Agora, esse é o meu prato predileto, é aquela caldeirada de tambaqui empanada no tucupi com jambu. Caldeirada simples, que é essa que você está vendo aí, que não deixa de ser saborosa também, é uma delícia. Tem o peixe frito, que a gente não pode trocar por nada desse mundo. E esse é o prato predileto de Ivan Nascimento, só por causa dessa banana frita. Aí nós temos também uma matrinchã recheada. Hum, tudo que há de melhor e com luz, que vale muito a pena, que é a vista do Rio Negro e a vista da ponte sobre o Rio Negro. Tudo isso você encontra lá na Avenida Padre Cabaleiro Martins, no Santo Antônio, que fica na peixaria do Almirante. Procura a Carla Alencar lá e diz, Carla, vim aqui porque eu agora mandou. Vim aqui porque a Márcia recomendou. E eu quero aquela caldeirada de tambaqui, no Tucupi com o Jambu. Hum, minha gente, que fome é essa, Ivan? Ivan, tu pode comer uma caldeiradazinha de tambaqui, não pode? Não, simples? Porque Ivan está no Manaus mais saudável de novo, né? Ivan já está naquela dieta de novo, Ivan, quando você vai na dieta fica chato, minha gente. Para participar é muito fácil, 3307-3950. Quando eu ligar, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer pronto, pois não, aqui é a fulana do bairro tal? Não! Peixaria do Almirante. O quê? Essa é a palavra. Repita! Peixaria do Almirante. Fica ligado você que está aí do outro lado. São 11 horas e 38 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai para o intervalo. Volta já já. Enquanto isso, liga, participa, manda recado pelo nosso WhatsApp, que a gente está aqui esperando pela sua ligação. A gente vai, mas volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho